Virando o Jogo, oferecimento Banrisul. É Pix, é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fecomércio Sesc Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 15 de fevereiro, aqui pela RDC-TV, que você acompanha nos canais 24 ou 524 na Claro Net TV, para todo o estado do Rio Grande do Sul e também para o mundo todo, através das nossas plataformas digitais. Bom, por falar em plataforma digital, hoje vamos falar aqui, claro, sobre todas as incidências dos jogos, do Internacional especialmente, mas também do Grêmio, incidências de arbitragem, não apenas as incidências do futebol em si. Mas eu vou falar aqui sobre essa questão da empresa que foi contratada pela CBF para que faça a gestão do VAR. E vocês vão ver que passado um ano, é uma reportagem que está na internet, é uma reportagem do Yahoo, uma reportagem feita pelo Ricardo Assis, do Yahoo Sports, no final de 2019. Essa reportagem tem pouco mais de um ano. Para vocês verem o que foi a contratação dessa empresa, a Rock Eye, Olho de Falcão, na tradução, que parece que de Olho de Falcão está faltando muita coisa, né? Nesse VAR da Confederação Brasileira de Futebol. Mas isso vai ser durante o programa, vocês fiquem ligados conosco e vocês vão ficar... Como eu fiquei lendo essa matéria, ou seja, já tinha um ano de operação dessa empresa do VAR, que o VAR começou em 2019, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E o que que envolveu a contratação, a licitação, inclusive, feita pela CBF a respeito dessa empresa que está operando o VAR até hoje. Vamos falar sobre isso. Conosco no programa hoje, saudando aí a volta da Heloísa e Bordin. Tudo bem, Heloísa? Tudo bem, Rogério. Bom estar de volta. Já estava com saudades. Alguém tinha que aproveitar o carnaval, portanto, Barbosa. É, Barbosa. Está aproveitando. Nós estamos aqui, claro, trabalhando, mas também aproveitando, né, conversando, falando sobre futebol. Bom estar de volta. Muito bom. Lucas Dias, ficasse na TV hoje, Lucas Dias? Não, hoje não fiquei, mas podia estar batendo ponto já aí. É, o Lucas participou, eu estou brincando com ele, porque ele participou do RDC Esporte hoje com o Guilherme Paz, não é? Foi uma substituição, né? Foi, enquanto o Ângelo Afonso curte o carnaval. Exatamente. Então, pronto. Bom, a Heloísa e o Lucas, vocês sabem, eles são da Rádio Grenal, não é? Nossos colegas da Rádio Grenal. Herculiano Spadaro. Está certa a pronúncia desse sobrenome irlandês? É, Herculiano Spadaro. Spadaro. Isso. Spadaro. Tudo de bom, né, gente? Qual é a origem? A origem italiana, mas eu digo da Itália. Da onde que é, tu sabe? Olha, pelo que me contaram, lá para o lado da Calabria, já é meio perigoso. Muito bom, é, é, meio mafioso. É, é. Sicília, por ali. Exatamente, exatamente. Muito bom. O Herculano, como é que tu desenvolve? Não é um site, né? É no Facebook que tu desenvolve. Isso, isso, isso. O que que acontece? Diante, eu já estou mais próximo, estou mais para lá do que para cá. Então, estou fazendo hoje o que eu sempre gostei, ou seja, do futebol. Comentava com ele quando eu vi aquela mesa ali de botão, muito tempo joguei botão. Então, eu sempre tive essa paixão, né, pelo esporte, especificamente o futebol. Então, o que que ocorre? Dei um time aí no direito, né? Está mais devagar, tu faz as coisas mais em casa, não precisa mais correr como era antigamente. Então, me dediquei mais a isso. Acompanho toda a parte de esportes aí, possíveis e imagináveis, eu estou vendo. E fiz, já tem há bastante tempo, o resenho de boleiros e boleiras. Certo. Não podia deixar de ter as meninas. Ainda mais que eu acompanhei os jogos, tanto do Grêmio quanto do Inter, até porque eu sou de Gravataí. E é lá, no campo do... que tem há bastante tempo lá, o time já não está. Cerâmica? O Cerâmica não está mais, mas o Grêmio que se utiliza. Então, quase que com uma certa frequência eu estava lá. Como é que se acessa? Boleiros? É só botar resenhas de boleiros e boleiras no Face e tu já cai lá. Cai direto. Cai lá. Maravilha. Grande Herculano. E ao lado do Herculano está o nosso Marcelo Salzano. Marcelo Salzano já chegou numa indignação aqui, hein, Marcelo? Pois é. Rogério, boa noite pra você. Elô, Lucas, Herculano. A todos aí que estamos assistindo. Uma rodada que foi importante pro Inter nesse final de semana, porque tinha que ganhar depois daquela pataquada que fez contra o Sport na quarta-feira aqui no Beira Rio. Mas também a minha indignação é contra a arbitragem e também especialmente o VAR, que, meu Deus do céu, chega de problema. Pra dar problema agora numa reta decisiva de campeonato brasileiro, isso não pode mais acontecer a CBF e, através do seu Leonardo Gaciba, tem que tomar uma providência de uma vez por todas. Porque está muito feio. Aí são duas coisas distintas, não é? Uma que eu vou falar aqui com base nessa reportagem de um ano atrás, um pouquinho mais de um ano atrás. E a outra questão é que diz diretamente a relação ao Gaciba, que é a questão das más arbitragens, dos erros constantes e dessa, eu diria, covardia que está tomando conta de alguns árbitros de deixarem pro VAR decidir tudo. Não estão assumindo o seu papel, porque o que prevalece, principalmente na questão de interpretação de faltas e de penalidades máximas, é a opinião do árbitro de campo. Então, em cima disso, é que tem que ser cobrado, tanto o árbitro principal quanto os árbitros auxiliares, os bandeiras. Então, está havendo uma transferência de responsabilidade muito grande. E isso eu concordo contigo. O Gaciba tem que, imediatamente, tomar pulso dessa situação. Eu até acho, viu, Rogério, que ele escolheu bem agora o árbitro de Inter e Flamengo domingo no Maracanã, que é o Rafael Claus. Eu escalaria a Edna, porque eu acho que é a melhor árbitra em atividade no futebol brasileiro. Mas o Rafael Claus está bem. É uma boa escolha. É, melhorou um pouquinho, porque ele foi mal no Campeonato Paulista. Foi mal nesse início de brasileiro. E, por parte dos colorados, já está rolando aí uma pesquisa na internet de quantos jogos ele apitou do Internacional e quantos jogos apitou do Flamengo. Clássico. E aí, já tem... Deixa eu ver se eu tenho aqui... Teoria da conspiração. É, lá, não. O que mais se tem nessa hora é teoria da conspiração. Está aqui, achei. Rafael Claus no Brasileirão dessa temporada, 2021. 17 jogos. 10 vitórias dos mandantes. 2 vitórias dos visitantes. 5 empates e com 3 expulsões. 3 jogos do Flamengo. 2 vitórias e 1 derrota do Flamengo. Perdeu com o Claus apitando o Flamengo, perdeu para o Atlético Mineiro no Rio. Venceu do Fluminense e venceu o Vasco também. Todos os partidos no Rio de Janeiro, portanto. Nos dois jogos do Internacional, ele apitou o Grenal do primeiro turno. Estava lá na arena e até a reclamação dos colorados é que o gol do PP que abre o placar naquele Grenal é uma falta lá na origem da jogada no Galhardo, que ele não deu. E que depois o Galhardo empata com o gol de pênalti, é isso? Com o gol de pênalti que o Cortes bota a mão na bola na área, num lance com o Edenilson. Sim. Então essa foi a reclamação, especialmente dos torcedores do Inter. Mas eu já vou aproveitar. Não, mas o pior não é esse. O pior jogo do Claus apitando o Internacional, vocês vão lembrar, a derrota do Inter no Rio de Janeiro por Fluminense. Na terceira rodada que ele não dá uma falta no Zé Gabriel. É o jogo da lesão do Guerreiro. Hein? É o jogo que lesiona o Guerreiro e fica fora o restante da temporada. Foi esse jogo? Foi esse jogo, Maracanã. E foram dois pênaltis marcados por Fluminense, não foi? Um ele volta atrás e o outro ele continua. Ah, então esse é o Rafael Claus. Já tem aí a tal teoria da conspiração. É verdade. Eu até, e eu já não vou ficar em cima do muro aqui, já vou até opinar sobre os lances polêmicos de ontem. Vamos colocar então, vamos rodando aí os lances do Internacional, que depois a gente tem inclusive o lance mais polêmico, que é o do primeiro gol do Inter. Bom, início de jogo o Internacional parecia que ia amassar o Vasco, né? Começa muito bem, tem 20 primeiros minutos muito bons aí, o Irio e o Alberto aí. Aí é mérito do Fernando Miguel, porque ele fez o que tinha que fazer. Aí na sequência da jogada o Maurício chuta pra fora, acertou o Abel, aí é o gol. E aí veio o gol. Gol legal. Eu vi por todos os ângulos e aí foi correto o Flávio Rodrigues de Souza, acertadamente, manteve a decisão no carro. A própria CBF já se manifestou dizendo que revisou o lance e que o lance não teve erro de arbitragem do campo. Não, mas a CBF é uma coisa ridícula. Tu viu, vocês viram o texto da CBF? Não houve erro claro. Erro. É porque não tem a imagem do VAR, ou seja, sem a imagem do VAR, por conta das justificativas que supostamente foram dadas, que seria o problema da cidade técnica. Não tem erro, não é legal. Mas é isso aí que a CBF tinha que ter colocado, diga Herculano. Não, é que na realidade, como é que era o futebol antes do VAR? Não era os auxiliares, a arbitragem? O que que diz o texto ali, né, quando não funcionar o VAR? Vale a decisão de campo. E o que que disse o auxiliar? É, exato, que foi, não houve impedimento. Não houve impedimento, eu não sei por que toda essa discussão... Apesar de lances diferentes, foi a mesma coisa que aconteceu no Beira Rio quarta-feira. Foi um lance inconclusivo, que o VAR não tinha como concluir. E aí permaneceu a decisão... Aí, ó, o lance aí, ó. Tu diz o da bola... O da bola que supostamente teria saído. Mas eu acho que só se questiona tudo isso, porque a CBF não consegue ser clara. Então, que a CBF repense para o próximo campeonato de 2021, ser mais claro, Gaciba, ir falar mais, falar sobre o assunto abertamente, esclarecer melhor nas notas da CBF. Eloise, a hora que eu leio essa reportagem aqui, tá, do site do Yahoo Sports, vocês vão entender por que a CBF não é clara. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Eu vou ler daqui a pouco e vocês vão ficar apavorados com o que essa reportagem revela. E, evidentemente, que isso não teve destaque. Mas eu creio que vocês assistam aos jogos na Europa, Premier League especificamente. Jogadores com a meta falta, não reclamam. É uma outra cultura. Exato. Mas vocês já viram que também vão dar um desconto que fazem uma lá daí em cima do árbitro. Sim, isso é uma outra... Aí tem que dar um desconto, porque o camarada chega tensionado antes, durante e depois. É, mas aí vem a mão firme de uma gestão da arbitragem, que é o que nós estamos cobrando do Gaciba. Claro, claro. Ou seja, o que a gente está vendo da reclamação dos jogadores, isso tem que ter uma atitude mais firme e uniforme da arbitragem. Por que esse pênalti foi marcado e confirmado pelo árbitro? Compensando. Exatamente. Sem contar que o árbitro, na saída para o intervalo, quase apanhou da direção do Vasco ali, comissão técnica e todo mundo. Ele tomou um calor, um bafo na nuca, como a gente diz, que foi uma grandeza. Sim. Então, o que acontece? Voltando à questão. A CBF foi de uma incompetência na nota que ela divulgou, porque, como diz a Eloise, tem que ser clara, tem que ser transparente. Aí vai fazer uma nota para, vamos dizer, explicar e justificar, e é uma nota burra, que usa um termo desses. Não se constatou um erro claro. Mas, vem cá, se a decisão é do árbitro em campo na ausência do recurso eletrônico, não houve erro. Coloque, não. O auxiliar marcou. A própria CBF, na nota, ela abre a possibilidade de erro. Mas isso é de uma incompetência homérica, estratosférica. Como é que pode isso, rapaz? Bom, na sequência a gente vai ter aí de novo esse lance, porque, não, o Flávio Rodrigues de Souza, só por esse lance, ele tem que tomar um gancho de uns três meses da CBF. Porque não tem como ele dar um pênalti, sendo que ele marca no campo, o VAR, não, vem aqui um pouquinho, vem dar uma olhada no lance. Aí depois ele chancela o que ele marcou no campo. Não, isso aí, olha, com todo respeito, Rogério e companheiros, isso é uma barbaridade. E fez muito bem o presidente Alessandro Barcelos ontem ir berrar nos microfones. Porque não pode dar um pênalti desse, em que o Cano chuta o chão, o Cuesta não tem nada a ver. E ainda tem um prejuízo flagrante, que tira o Cuesta do jogo contra o Flamengo. E ainda se fosse um lance interpretativo, como é o caso de, às vezes, o mão na bola, o braço está erguindo, não está mais. Mas ali não é interpretação. A imagem está mostrando que não houve esse toque, que não houve esse pênalti. Então, realmente, eu não sei o árbitro marcar esse pênalti depois de ter olhado o VAR. É, o... e aí o gol do Thiago Gagliardo, né? Isso. Quer dizer, isso é a postura do Internacional. Se tivesse mantido essa postura permanentemente, de estar jogando à frente, não ter recuado, não tinha sofrido tudo aquilo que sofreu de um time ruim, que é o Vasco da Gama. Isso é outra questão. Agora, o lance do pênalti, nós vimos, é o próprio Cano que está na jogada. Isso. Se o Benítez lança, o Cano toma à frente do Cuesta e aí acaba chutando o chão. E também é a única jogada que o Vasco teria, tem desde o início do campeonato. É o Benítez, dependendo do Benítez, se ele está bem fisicamente, para a bola chegar no Cano e ele tentar alguma coisa. E ali é visto, o Cano, no movimento que ele faz, ele tranca o pé no chão e ele joga o bunda para trás, né? É ele que se choca no Cuesta, né? É, exato. Mas, vamos lá, a questão do presidente, em parte eu concordo, Salzano. Acho que foi do bom. Só que o presidente não tinha que misturar algumas outras coisas e nem falar que, ah, quero que se decida dentro do campo, não sei o quê, porque os erros de arbitragem estão dentro do campo. Sim. Sabe? Se tu vai fazer alguma alusão que existe em gerência externa, não é ali no microfone que tu tem que fazer. Entendeu? Porque é uma questão política. O que eu entendo que o presidente tinha que ter levantado e não levantou, e isso sim se observou, que foi a questão de ter sofrido uma pressão imensa do pessoal do Vasco da Gama na saída do intervalo, que ele foi informado da questão do VAR que não existia, porque ele está em contato, e todos os lances no segundo tempo ele apitou de forma tendenciosa, não que fosse a intenção dele, mas que é o que disse o Herculano, a pressão que ele sofreu, o árbitro, ele terminou todos os lances em que existia falta a favor do Internacional, ele praticamente não marcou, marcou 10% dos lances, os que eram visíveis, que eram impossíveis de não serem marcados, e qualquer encostada em jogador do Vasco era falta. E é isso aí que a gente tem que saber separar de questão de VAR e questão do mal preparo do árbitro. E aí sim que tem que respingar no Gaciba, porque ele é o chefe de arbitragem da CBF, e é ele que tem controle de quem está sendo bem preparado e de quem está sendo mal preparado para poder ser o árbitro de uma partida. O árbitro não pode, como o Salsano falou, depois de ter visto aquele lance no VAR, olhar e achar que aquilo ali foi pênalti. Mas, Lucas, ele estava assustado, ele apitou o segundo tempo na pressão, no bom gestão. Mas aí entra a gestão consistente, que foi até o que você falou, Rogério, a gestão consistente de uma arbitragem. Os árbitros precisam se sentir respaldados, não no sentido de, se tiver um erro, vai ser respaldado, mas no sentido de, olha só, aqui é um sistema íntegro, tem uma gestão consistente, se vocês errarem, vocês vão consultar o VAR, vocês fiquem tranquilos, tomem as decisões de vocês, depois eu vou na frente das câmaras e eu vou defender. E falta isso, os árbitros, eles ficam coagidos e decidem pelo que está dentro do campo, eles não têm por trás alguém que possa ter um... Exatamente, exatamente isso. E aí tem um agravante, o Flamengo, na iminência de novamente ser rebaixado, por isso que deu todo aquele tumulto, o Vasco, aliás. O Vasco está nessa iminência, para mim acho que já está, mas daí é problema das administrações dos clubes que nunca realizam trabalhos que venham a deixar a sua torcida tranquila, bem como o clube venha a prosperar. O Herculano toca um bom ponto aqui, aí o Vasco da Gama, no alto da sua cara de pau e da sua competência, o Vasco da Gama não paga salário para os seus jogadores. Aí quer vir anular o jogo de ontem? Mas está na dele, mas está usando. Mas está na dele. Da mesma maneira que o presidente do Internacional faz a grita no microfone e como tu reconhecesse de forma positiva, o Vasco da Gama está fazendo a grita dele também. Mas aí vocês já viram que eles não conhecem a regra? Porque está clara a regra, se não funcionar o equipamento é a arbitragem, aí vão anular. Mas eles não sabem disso. Mas Herculano... Mas isso é grita, Herculano. Eu acho que é só defesa de interesse, assim, e outra, é um comportamento para mostrar como várias outras equipes do Brasil já fez, tanto a dupla Grenal, de se impor e dizer, olha só, não vamos mais aceitar isso que está acontecendo. E aí pode se questionar, mas no sentido dessa falta de preparo mesmo da arbitragem pode servir como um aviso de que o clube está ligado no que está acontecendo e tudo mais. Claro, eu entendo, a regra já está pronta ali, já está clara, não tem argumento para usar. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como só uma manifestação do interesse. E eu não sei se vocês viram na entrevista que, pelo que eu depredi, não ia voltar o Vasco. Não, e o Luxemburgo falou que o time não queria voltar para o segundo tempo. Vê essa barcura, já vi? A varzendade do campeonato patrocinado pela CBF. Aí é rebaixado. Claro, mas é tudo pressão. Tudo pressão. E o STJD está lá. A CBF está lá no Rio de Janeiro. O STJD está lá no Rio de Janeiro. Então, não adianta. Nós vamos ficar também gritando um monte aqui. E sempre que tiver que acontecer favorecimento, envolvendo qualquer time fora do eixo Rio e São Paulo, não vai acontecer. Talvez para os mineiros ali, que fazem parte também daquele grupo. Mas é sempre assim. Vamos sempre sobrar. Não tem conversa. Ainda mais... Nós temos que levar em consideração também, emissora que detém o direito de transmissão, uma paixão desmesurada pelo Flamengo e Corinthians. Bom, isso eu nem falo. A decepção... Mas agrega mais isso. Eu ia falar o negócio aqui, mas eu vou ficar na minha. Não, mas a decepção do narrador do Premier, quando o Peno ontem perdeu o pênalti, e era o mesmo narrador... É o que narra todos os jogos do Rio. As rádios aqui do Rio Grande do Sul têm que agradecer imensamente o Sport TV e o Premier por botarem esse narrador, principalmente nos Jogos Internacional, que a torcida do Inter odeia esse narrador. Então, quando é esse narrador, o que acontece? O volume da televisão vai lá para baixo e entrou as rádios. Não, e tem uma outra coisa. A rádio Grenal, aí tem que vibrar, tem que pedir para o Premier escalar esse narrador. Sim, tem uma outra coisa que ficou claro, até vai ser a única vez que eu vou falar, até de colegas. Aí, na hora da escalação dos times, Vasco... Essa foi, essa foi. E campeão da Libertadores, não sei quantos títulos. Internacional, 41 anos sem título brasileiro. Exato, exato, exato. É só no achincar. Aí não dá, né? Aí é pedir para levar. Aí é burrice. É. Mas estou dizendo aqui, as rádios têm que continuar incentivando que o Sport TV, o Premier, a Globo, escale esse narrador. Tem outros aí também, mas esse aí é o pior. Ele não é mau narrador, né? Mas só que é tendencioso. É, eu nem vou fazer juízo de valor da narração dele. É. Só estou falando disso aí, se tivesse que... Mas vamos mostrar, porque a assessoria de comunicação do Internacional estava no lado oposto, no eixo contrário ao eixo da transmissão, que, aliás, essa foi a alegação do VAR, para ter descalibrado as linhas do impedimento é de que a posição das câmeras no estado de São Januário, naquele horário, da tarde, elas ficam pegando uma sombra lá do pavilhão e isso descalibrou a linha ou as linhas foram descalibradas por causa disso. Nós vamos ver depois na reportagem que eu vou ler que não é bem por aí, tá? Não é bem por aí. Mas vamos ver essa imagem que tem a assessoria do Internacional que é do lado oposto, ó. Isso, ó. Aí, ó. Vai a bola para o lado e soltar o Cuesta na frente. É o Cuesta que está na frente. Isso. Entendeu? O frame é... O frame é o frame da batida na bola. Sim. Entendeu? É quando a bola está começando a partir, que é aí que conta o impedimento, ó. Foi lá o Moisés... Mas o frame tem que ser quando ele pega com o pé na bola. Ali está mais próximo, né? Ali, sim, ali está o Cuesta impedido. Mas, igual, essas imagens, eu acho que, apesar de darem uma ilustrada e mostrarem o que, pelo menos pelas imagens da TV, a gente consegue ver, a gente só consegue saber com o VAR. E aí, pela regra, ele fez tudo certo. É que esse frame parado, ele ainda não bateu na bola, mas mesmo assim... Não, não, ele está batendo na bola. Quer ver? Não, mas a bola não saiu ainda. Não, não. Tudo bem. Mas a bola começa... Bateu. Não bateu. Não bateu ainda. O pé está fora. Ele não bateu ainda. Não, não, não. Para só um pouquinho. Vocês estão olhando o pé de apoio dele. Ele já está batendo... Sim, o pé que está para trás, que fica alguns centímetros para trás, é o pé de apoio. Não, o Rogério está certo. Não, vamos lá. Olha lá. O pé esquerdo, olha lá. O pé... Não. O pé direito é o pé de apoio, onde ele está do lado da bola, e o esquerdo ainda não bateu na bola. Não, o contrário, Lucas. Ao contrário. Ao contrário. Eu entendi o que o Rogério quer dizer. O Rogério está certo. É isso aí. Vamos deixar. A imagem não é. E você sabe... Está invertido até, velho. Porque o frame, ele não consegue fazer no mínimo de quadro. Entendeu? Sim. Então, dá a impressão que aquele pé que está 30 centímetros atrás é o da batida na bola. Não é. Aquele é o de apoio dele. O pé que está batendo na bola, tá? É o outro. E vocês observaram que o auxiliar está bem na linha. Até o impedimento do Vitor Quest é o que deve ter balizado para o auxiliar entender como o vale do gol. Eu já não tinha dúvida na hora da transmissão do jogo. E com essa aí, bom, eu acredito que é o fim da discussão. Porque o gol é legal. Não, a discussão vai ter sempre, Salzano. A discussão vai ter. Porque são duas partes interessadas, pelo menos. Então, a discussão vai ter. O que termina com tudo é aquilo que o Herculano frisou. Está lá no regulamento do VAR, da utilização do VAR, não tendo possibilidade do sistema eletrônico. Então, vale o que for decidido em campo. E é isso que vai ficar. E sobre o campo, eu até entendi ontem. Acho que o Abel escalou bem, o Maurício no lugar do Patrick. De fato, o Inter fez um bom primeiro tempo. Só que depois, ele tira o Maurício com o amarelo, aí bota o Lindoso. Eu entendi a estratégia, só que no campo ela não deu certo. Mas claro que não. Claro que não. Por que que tu não botou o Pégolo, então? Pois é. Entendeu? E o Inter não pode jogar desse jeito contra o Flamengo. Porque se jogar, sim, vai perder. Mas vai jogar. Não sei. Vai jogar, porque o que acontece? O Inter tem que ter a postura que teve contra o São Paulo no Morumbi. Não pode ter medo. Tem que apresentar armas para o adversário. Eu discordo completamente. Eu acho que jogar contra o Flamengo, que tem Gerson, Diego e Arrascaeta, que são três jogadores que têm bom passe, que sabem quebrar linhas com o passe, com dois jogadores. Um na extrema esquerda, Bruno Henrique. Na direita, Everton Ribeiro. Tu jogar de peito aberto, como jogou contra o São Paulo, propondo o jogo, apertando a marcação, é pedir para tomar bola nas costas. A defesa... É uma defesa lenta. Com o Arão, é uma defesa lenta. Por isso que eu acho que, se tu pega uma defesa que nem a do Flamengo, com o Arão, com o Isla na direita, no contra-ataque em velocidade, eu acho que é muito mais prejudicial ao Flamengo do que dessa forma. Só que aí o Internacional tem que ter um contra-ataque organizado, né? Exatamente. Esse é o problema do Internacional. O Corinthians, quando foi campeão, jogava dessa maneira. O último título do Corinthians. Ele pegava a bola para o adversário, mas ele tinha um contra-ataque com aqueles dois baixinhos, como era o Rodriguinho e o outro. Tinha o Pedrinho num lado, em 2017, o Romero, e o contra-ataque era muito rápido e organizado. O Internacional não tem isso. E desde a época do Odair, que eu reclamo isso do Internacional, se tu vai dar a bola para o adversário, tu tem que ter soluções de contra-ataque. Ontem o Inter tinha, só que não utilizou tanto assim, porque apesar da ausência do Patrick, que eu até acho que ontem não fez falta. Mas qual é a solução que tinha? Caio Vidal, na ponta esquerda, ele jogou bem. Mas, Salzano, quando eu falo em solução de contra-ataque, não é um jogador para tu ter saída, porque nem sempre tu vai conseguir sair naquele contra-ataque. Exato. Entendeu? Tu tem que ter soluções pelos dois lados, tu tem que ter solução pelo meio, né? E essa solução passa não só pelo jogador que vai sair com a bola, mas pelo acompanhamento dos outros jogadores e tu não vê isso no Internacional, em contra-ataque. Tu só vê o Internacional quando ele faz uma marcação mais adiantada, como ele fez no final do jogo, depois que o Vasco perdeu o pênalti, aí consegue estar mais compactado na frente. Agora, isso que falou o Lucas, o Wagner Mancini disse na entrevista, depois do jogo. Nós conseguimos anular o Flamengo e tal, porque nós fizemos uma marcação mais baixa, onde eles trabalham a bola. Então, isso vai ter que ser muito pensado pelo Abel, pela comissão técnica. E não tem velocidade pelos flancos do Internacional. O Wendel é aquela desgraça, né? Não, mas esse não vai. O Wendel não joga mais no Wendel. E não jogou o Patrick também, então a faixa territorial de esquerda estava indesistente. Vamos falar do Grêmio também em seguidinha, mas antes eu quero lembrar para você que está nos acompanhando que com o aplicativo Banrisul Digital, o app Banrisul Digital, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Sabemos que nesse momento precisamos todos manter os cuidados e, por isso, o Banrisul está com você para que possa curtir o verão sem aglomeração. Está certo? Confira aí as mensagens do Sesc e do Zafari e aí a gente volta em seguida. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui. Sim ali. E sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro. Com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses para cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. É, a vida acontece quando você se encontra no Zafari. Bom, vamos de imediato aí falar sobre o Grêmio. O Renato estava tão descontraído no final do jogo ontem que eu acho que o Grêmio está querendo dar emoção no campeonato. Estou vendo, né? Parece que não perdeu ontem. Não. O Grêmio... Quer ver a emoção? Perdeu para o Grenal. Perdeu para o Flamengo. E aí o São Paulo, se empatasse, não teria mais chance de ser campeão, ganhou do Grêmio. De virada. De virada. Acho que o Grêmio está querendo emocionar mais o final do campeonato nas últimas duas rodadas. Claro que eu estou fazendo aqui um blague, uma brincadeira, mas que realmente o Renato está numa descontração no fim do jogo contra o Flamengo. O Flamengo foi assim, conversando com os jogadores do Flamengo ontem no fim do jogo. Pô, e com o meu nome, eu esqueço o lateral esquerdo, o Reinaldo. O Reinaldo. Que deu aquela porrada no Luiz Fernando. O Luiz Fernando saiu de marca. Ali ele tem que sair direto para o Camburão. Exato. Ele sai do campo direto para o Camburão, porque não pode o árbitro não expulsar o Reinaldo depois daquele jogo. Não, ele na frente do Bandeirinha. É? Ele na frente do Bandeirinha, não estava na frente dele. Eu fico pensando, o Luiz Fernando vendo aquelas imagens do final do jogo, o Renato confraternizando com o Reinaldo. Pô, eu acho que o Luiz Fernando vai chegar e dizer, chefe, o cara quase me operou dentro de campo e vai lá cheio de sorriso para ele. Qual era? O Pinares foi tomar as dores do Luiz Fernando e aí deu no meio do Reinaldo. E vou ser bem sincero, claro que isso gerou um prejuízo ao Grêmio de jogador expulso, mas eu gosto desse tipo de jogador que se indigna com a derrota. É. Então, olha, eu jamais vou defender expulsão aqui e lances bestas, mas até pelas circunstâncias o Pinares ganhou crédito. E eu acho que se comete uma injustiça com o Pinares muito grande, porque ele é um bom jogador. Ele sempre teve pouca minutagem com o Renato. O Renato pediu ele para uma posição onde ele não joga, ele pediu ele para a posição do GPR. O Pinares é um extrema-direito. Ele foi assim desde os tempos da Universidade Católica, nos tempos de Chile, de seleção chilena, ele jogava assim. E ele tem pouca minutagem. E aí, quando acontece um episódio como aconteceu contra o Santos, é claro que a torcida vai pesar na dos jogadores. Nós temos hoje 13 dias até o primeiro jogo das finais da Copa do Brasil. O Grêmio tem que guardar o Maicon, deixar treinando em separado para jogar contra o Palmeiras. Mas vai estar tudo resolvido, Salsano. Sabe por quê? O Renato disse que tem folga hoje e amanhã ele vai conversar. Então, amanhã ele vai conversar. Amanhã de manhã é o treino do Grêmio. É, mas tem a conversa antes, ou é depois do treino. Ele disse que ia conversar terça-feira. Está aí o jogador que está levando o Grêmio nas costas, Diego Souza. Também. O que o Salsano citou é muito interessante. Essa indignação com a derrota. E é isso que eu acho que a torcida do Grêmio está mais questionando o Renato. É o que mais está chateada com o Renato. É isso. O Grêmio perde o jogo. Ele dá risada no final com os jogadores adversários. Ele vai para a entrevista coletiva. Ele não admite os erros. Ele encontra outras formas de dar a culpa para a derrota. Ele acusa outros culpados que não o trabalho dele, ou a forma como ele colocou o seu time em campo. Então, essa falta de indignação com a derrota está pesando bastante. E lembro daquela entrevista do Maicon ali no meio da temporada, quando o Grêmio estava indo super mal, que foi o Maicon quem foi nos microfones e falou, olha só, não está dando do jeito que a gente está jogando. Não foi nem o técnico Renato Portaluppi, né? Então... Eu penso que o Grêmio... O Grêmio tem duas torcidas, né? Tem uma torcida que é do Grêmio e a outra torcida que é do Renato. Isso, isso. Tem isso também. Então, essa é a divisão. É. Enquanto o Renato estiver sentindo, e parece que agora ele já começa a se sentir diferente, que está falando mais alto a torcida do Grêmio e não a torcida dos renatistas... O empate de São Paulo... Ô, Vanderlei, hein? Meu bairro! É, o Vanderlei é um lado, hein? Mas ele está sentindo também a falta da dupla de zaga do Grêmio. Aquela ali dava uma tranquilidade maior. Não é nenhuma sumidade, claro. Não é nem um Gilmar da época do Santos. É, o jeito que ele saiu no primeiro tempo, numa bola, me lembrou a expressão que a gente usava antigamente, né? Caçando borboleta. É verdade, é. Todo desajeitado. Esse gol não pode levar. Todo respeito. E retomando a questão do Renato, onde o Renato deu lambada até no presidente, né? É. Aí é a virada de São Paulo. Olha lá. Como é que vai? Olha o que o Rodrigues... Luciano faz o que quer. Pelo amor de Deus, Rodrigues. Lá a defesa. Não. E aí o Rodrigues faz isso, sendo que o Rodrigues é o mais cogitado para ser o zagueiro titular na Copa do Brasil, né? Eu acho que a limpada que ele dá no Paulo Miranda consegue ser pior do que o carrinho do Rodrigues no nada. A limpada no primeiro momento. No primeiro lance. Quando ele bota com a esquerda ali, o zagueiro não pode levar. E mesmo que ele leve, ele está com o corpo projetado já para se virar para o gol. Ele sabe que tem espaço suficiente para ele chegar finalizando. O máximo que ele poderia fazer é uma falta. E ele deixa o atacante fazer o que ele quer. Teve essa bola na trave. O Daniel Alves chutou na trave. Isso. Eu estou tentando até agora, Rogério, Elô, Lucas e Herculano, entender o que o Darlan fez para não estar nem relacionado no time do Grêmio. É. Porque ele é o jogador mais parecido com o Maicon no elenco. Ele não joga... Olha a butinada. Olha a butinada que o Reinaldo deu lá antes. É verdade. Não. Eu ainda... Ontem eu comentei. O árbitro já podia ter encerrado o jogo antes de acontecer tudo isso aí. Mas não. Eles vão empurrando. Vão acrescendo. E que não ia levar mais nada, né? Já o tempo já cresce. É um absurdo. Agora, que o São Paulo jogou melhor que o Grêmio o tempo todo... Me parece que não tem dúvida disso, né? Eu até achei que eles tinham trocado de camiseta. Porque o que jogou o Grêmio jogou o São Paulo no segundo jogo. É, eu acho que o primeiro tempo do Grêmio ainda foi... Foi... Acabou sendo um bom primeiro tempo no balanço geral. Acho que foi um bom primeiro tempo. Exatamente. Mas só que aí saiu o Maicon e desandou a casa, né? Tá bom. Aí o famoso desandou a maionese, né? E vocês observaram que houve um desentendimento entre o Maicon e o Renato? O Maicon disse uma coisa depois... Ah, sim. Né? É. E teve uma hora que focar o Maicon e ele tava rindo. Eu penso que o Grêmio... E é uma pena pro Maicon, porque ele é um grande jogador. Tecnicamente, ele é acima da média. O primeiro reforço que o Grêmio tem que ter agora pra sequência da temporada de 2021 é ser cirúrgico e achar um novo Maicon. Porque esse jogador tem, só que é caro, né? É o Rafael Carioca, que esteve próximo. E saiu do Grêmio, né? Sim. Mas o Grêmio tem que ser cirúrgico pra contratar esse jogador aí. Porque esse faz todo o time jogar. E ainda o Maicon, com todos os problemas físicos que tem, ele ainda é titular absoluto do time do Grêmio. O Rodrigues tá começando a pegar uma fama que não é boa pra zagueiro. O zagueiro perigo nas duas áreas. Ou seja, é bom na bola aérea ofensiva, como esse lance do gol do Grêmio mostrou, e muito fraco na bola defensiva. Ontem ele perdeu várias. Tá certo que o Gonçalo Carneiro, esse uruguaio, é um grandalhão. Ok. Mas mesmo assim, zagueiro tem que ir, né? Tem posição. Sabe quem o Gonçalo Carneiro lembra? Que até foi um centroavante uruguaio que jogou no Grêmio também. O Gonçalo também é uruguaio. Vocês lembram do Richard Morales? Aham. Que passou aqui pelo Grêmio em 2008? Richard Morales. Não lembro muito dele, não. Não teve muita expressão, né? É. Ele me lembra o Brian Rodrigues pela estatura. E também por ser um atacante fraco. É, exato. E o Grêmio quase arrumou essa bronca, né? Ele me lembra muito o Richard Morales. Foi desmesurada pelo Brian, né? Não. E o Grêmio quase trouxe o próprio Gonzalo Carneiro e que ainda foi supeço por nobre. Olha lá, olha lá. Levou o Paulo Miranda. Acabou indo pro São Paulo. Não pode levar outro. Esse gol também não pode levar. Agora, Rodrigues e Paulo Miranda como zaga também é uma graça. É uma distância muito grande em relação à zaga titular, né? Exatamente. É muito grande. Mas vai ter que ajustar pra final da Copa do Brasil. Claro, vai ter o Kahneman, mas vai ter que ajustar pra final da Copa do Brasil. É, e o Jeromel tá fora. Acho que com a lição que teve, dificilmente vai voltar, né? É, sei lá, mas eu acho que era tentar recuperar de qualquer maneira o Jeromel aí. É, como se vê daí. Não tem a peça de reposição, né? E o Rodrigues, coitado, tava acostumado a jogar. Ora tava a Jeromel, ora tava a Kahneman. E ele tinha uma tranquilidade maior. Agora, com o parceiro atual, aí... Olha lá, olha a pancada. Olha lá. Meu Deus do céu. Não existe. Não existe. Pô, pelo amor de Deus. É, não ia. A coisa se dissimidou, né? Ah, olha. Eu não sei. Daqui a pouco o Reinaldo... Até porque não foi expulso. O que vale é a súmula. Sim. Mas que vai tomar uma advertência aí... Do tribunal, tu acha? É. Ah... É. Acho que não. São Paulo não vai. Até porque já tem mais dois jogos, né? São Paulo que ainda tem chance de título, né? Olha aqui, ó. Joga sexta-feira 9 e meia contra o Palmeiras no Morumbino. É. E segunda-feira contra o Botafogo no Rio, já rebaixado. Bom, vamos fazer um breve intervalo. Depois eu vou falar dessa questão do VAR, dessa empresa aí, que desde o início está dando rolo. Essa empresa que opera o VAR para a CBF. Mas o que não tem problema, você sabe, é o restaurante Churrascaria Santo Antônio. Se bem que, nesses dois dias de carnaval, o Santo Antônio também está fazendo um feriado, como muitas pessoas têm a possibilidade. Mas, na quarta-feira, já tudo normal, tudo de volta, você pode pedir pela teleentrega, né, a partir de quarta-feira, ou ir direto lá na Doutor Timóteo 465, que é o endereço a 85 anos do Santo Antônio. A mais antiga, a primeira churrascaria do Brasil desde 1935 que tem essa tradição. Tá certo? E o telefone, 3222-3130, como está aí na tela, 3222-3130, o telefone do Santo Antônio. Confira a mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida com o Virando Jogo, tá? Falar dessa reportagem aqui, dessa polêmica dessa empresa chamada RockEye, né? Uma empresa inglesa que faz a operação do VAR para a CBF. Já voltamos. Chega de esperar! Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone... Você escolhe! Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora! Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Bom, quero agradecer aqui imensamente todas as pessoas que estão mandando mensagens aqui para o Virando Jogo, mas como tenho essa reportagem aqui, eu vou pedir desculpa a vocês e vou concentrar nessa reportagem. Eu não vou ler toda, porque senão vai demorar muito, mas tópicos principais. É uma reportagem de dezembro de 2019. Então, temos aí um ano e dois meses, aproximadamente. Do Ricardo Assis, do Yahoo Sports. VAR da CBF utiliza hardware de segunda linha e conta com operadores sem experiência. Anunciada como vencedora do processo de concorrência da CBF para operar o árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, a Hawkeye está, desde o início de suas operações no país, envolvida em diversas polêmicas. Cinco dias antes do prazo para apresentação da proposta, a empresa britânica contratou Nemias Pereira Nunes, então colaborador da Broadcasting TV. A Broadcasting TV é uma empresa brasileira que reunia várias geradoras de imagem para emissoras de televisão, todas as emissoras de televisão, e que fariam esse consórcio através da Broadcasting TV para fazer a operação do VAR. Certo? Aí, essa Hawkeye entra na concorrência e, cinco dias antes, ela contrata esse funcionário que era colaborador da Broadcasting TV e que sabia toda a questão da operação, inclusive dados, vamos dizer, mais restritos da estratégia para a concorrência. Contrata como head, como cabeça de operações da empresa no país. Após a decisão da CBF, a Broadcasting TV notificou a situação à EY, que era a antiga Ernest Young, a empresa de auditoria, que foi anunciada como auditora do processo. No entanto, em carta enviada para a Broadcasting TV no dia 7 de março de 2019, a EY afirmou que apenas promoveu o serviço de Strategic Sourcing. O que é Strategic Sourcing? É a avaliação das propostas em relação não apenas considerar o preço mais baixo, mas considerar a questão toda do contexto. Vamos pegar, por exemplo, questão de alimentação, prazo de validade, coisas do gênero. Nesse caso aqui, também envolvendo a questão de equipamento. Então, diz que foi apenas isso, apenas a força de expressão minha. E não auditou o processo. Ou seja, o processo da concorrência feita pela CBF não foi auditado pela Ernest Young. Desse modo, a empresa deixou claro que o poder de decisão foi apenas da CBF. Além da suspeita de concorrência desleal, a contratação é curiosa por conta do perfil de Nemias. Esse que foi retirado da Broadcast cinco dias antes. Marcineiro de profissão. O colaborador não se encontrava no alto escalão da empresa da Broadcast e não conta com formação técnica ou ensino superior na área. De acordo com o edital divulgado pela CBF, a empresa vencedora do processo de concorrência deveria contar com escritório e operações no Brasil. No entanto, até o momento dessa reportagem, que era dezembro de 2019, não existe escritório oficial da Hockey Eye no país. Esse Nemias e também Caio Fernandes Lemos, gestor dos operadores, trabalham de casa e realizam reuniões semanais com os funcionários via Skype. Mais do que isso, a CBF não é sequer citada como cliente da empresa britânica no seu site. Isso já tinha um ano de operação do VAR, por essa empresa, para a CBF. Outro problema resolvido no começo do ano, mas que volta a incomodar nesse momento, se dá por conta dos operadores de revisão. A empresa vencedora da concorrência deveria contar com ao menos 30 operadores homologados. Vocês lembram que isso surgiu o ano passado também? Homologados pela International Football Association Board, que é a que cuida de arbitragem. Pelo fato de não ter operações no Brasil, a lista apresentada contava apenas com operadores estrangeiros. Para resolver essa situação, a Hockey Eye contratou colaboradores das empresas concorrentes no país. Os operadores de revisão, porém, são um dos principais problemas da empresa no momento. Isso no final de 2019. A Hockey Eye não conta com técnicos de TG, Técnica Guarantee, específicos. O que é isso? É quem dá a garantia da operação do equipamento. Por conta disso, os próprios operadores são responsáveis pela montagem e verificação dos sistemas antes da partida. Deu problema no Grenal, deu problema contra o Vasco. Bom, aí vem mais. Vem mais coisa. Um operador, um colaborador que não se identificou, falou para a reportagem. Repito, essa é uma reportagem do Yahoo Sports do final de 2019. Para ser, precisavam os operadores passar dias em treinamentos, o que não é feito. Aqui vem sendo feito de maneira muito diferente. Não passam e nem entendem de arbitragem. E muitos não são homologados pela entidade internacional. A empresa exige apenas inglês e aprovação em um jogo teste para trabalhar. Ok. Pode, no decorrer de 2020, até porque houve a paralisação do campeonato, tudo isso, terem qualificado. Eu estou dizendo, isso já tinha um ano de operação dessa empresa quando a reportagem foi feita. Outro ponto crítico da operação do VAR no país é a solução de hardware que foi fornecida pela RockEye. De acordo com a nossa apuração, a empresa britânica, talvez visando cortar custos para vencer a concorrência, trouxe ao Brasil equipamentos de segunda linha, que não tem a potência necessária para rodar um software exigente como o do VAR. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, a incapacidade de rodar o programa vem causando atrasos nas decisões e, muitas vezes, travamento completo da máquina. Lembra do Granal? Em alguns casos, o software que renderiza, se as linhas de impedimento, travou totalmente, exigindo que os operadores e árbitros realizassem o procedimento manualmente. Continuou, pelo jeito, travando e não tendo. O caso mais grave pode ser visto num e-mail datado que esse Caio Lopes mandou para os operadores. E, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o pedido foi motivado por uma falta de confiança no equipamento. Aí diz um especialista que foi consultado pela reportagem. Diz o seguinte, venderam uma ideia para a CBF. Falaram que iam receber um legítimo bacalhau, mas, na verdade, era apenas cação. E a gente sabe como é que é feito isso. Você recebe o que paga. A Hockey Eye enviou o hardware sucateado e fica tentando consertar remotamente. Essas dificuldades, no entanto, não são comunicadas à CBF. Por isso, a nota da CBF intimando a Hockey Eye que se explicasse. Bom, aí tem um caso que toca o Internacional. Na semana passada, isso é um e-mail que foi enviado. Tivemos um lance em que algo parecido aconteceu no gol anulado em Internacional e Vasco. Não agora, estamos falando de 2019. E toda a revisão foi feita sem o uso dos logs, a pedido dos loops. E toda a revisão foi feita sem o uso dos loops, a pedido do árbitro. O que é o loop? O loop é aquilo que a gente vê, que vai passando a imagem e que não teve no Grenal. E que as linhas descalibradas nesse jogo contra o Vasco, pelo que está aqui, já era um problema que era sentido há mais tempo. Bom, eu não sei o que vocês pensam a respeito disso. Temos mais três minutos de programa. O Gaciba tem bastante coisa para se explicar, né? Eu acho que isso aí talvez seja só um dos pingos. E eu vou dizer, não, não é nem o Gaciba. Isso vai além do Gaciba. Isso vai de uma estrutura da CBF que não é de hoje, é de anos e anos e anos, e que a gente acompanha que está melhorando, mas vê que ainda tem muita coisa por trás dos panos. Eu posso dizer uma bobagem nesse momento aqui, mas isso também foge da CBF. É uma questão de internet no nosso país também. Mas quem contrata... Desculpe, desculpe. Para isso. Não tem nada a ver com internet. Isso aqui é questão do software. Do software que é utilizado. Como diz aqui, um software sucateado, um software que não tem capacidade de rodar todas as imagens e na velocidade que precisa para a boa operação do VAR. E isso é de quem vai contratar a empresa também. Exato. Aí é que vem esse negócio. E aí que entra a CBF. A CBF como uma empresa séria, não pode deixar isso passar na frente dela por mais de um ano. E a auditoria também, né? Hein? E a auditoria também. Seria uma empresa séria. Isso de jovem é o que chama atenção. É, mas é isso, é uma estrutura. Por exemplo, da Premier League, eu estava vendo o jogo do Liverpool esses dias. Teve uma decisão polêmica. O VAR, 30 segundos, definiu o lance. Exato, exato. Aqui, ontem, no jogo do Inter, foi 5 minutos. Quem quiser. Aqui é o famoso jeitinho brasileiro, né? Pois é. Mas isso aqui, o presidente Rogério Caboclo, isso tem que ser investigado na origem. Isso tem que ser investigado na origem. Se como foi contratada uma empresa de auditoria, no caso a Ernest Young, que hoje se chama EY, tá? Em que ela diz que ela não fez a auditagem de toda a licitação, que ela cuidou apenas do strategic sourcing, ou seja, conferir o global das propostas. Se elas estavam inseridas dentro daquilo que queria a licitação, e ela deve ter emitido um parecer, então, em termos de operação técnica, de equipamento, se é que tinha condições disso, e que a decisão foi exclusivamente da CBF? Exclusivamente da CBF? No que que se baseou isso? Quem foi que teve esse poder de decisão, de influência, o presidente Rogério Caboclo? Exatamente. Porque, com toda certeza... Ah, eu esqueci de dizer uma coisa aqui. Essa empresa, a Rock Eye, talvez aí a gente comece a entender um pouco da questão de poderio, essa empresa, desde 2011, ela é uma subsidiária da Sony. Da Sony, a Sony Mundial, tá? Tem a Rock Eye como uma subsidiária, é um braço da Sony. Então, a gente sabe que tem muito poder envolvido, muito poder envolvido. Então, me parece que é extremamente oportuno agora, inclusive, que o presidente Rogério Caboclo faça, porque até aqui, a matéria está fazendo uma série de denúncias, desde o início da operação da licitação, contratação de um funcionário da outra empresa que também participava da concorrência? Sabe, e nada disso foi levado em consideração pela CBF? Brizol já dizia, questão de interesses, né? Pois é, mas... Não, e a coisa tá aí... Quando tu tava fazendo o relato, parecia que eu tava vendo alguns programas de cunho político, aonde dizia que a Polícia Federal tava aqui, tava entrando... É isso que eu queria... Na opinião de vocês, um minutinho, o Ministério Público pode entrar nisso? Deve? Acho que pode, né? Deve. Apesar que é de cunho privado, né? Ah, bom, mas os clubes... O CBF tem essa peculiaridade, né? Mas os clubes... Mas os clubes são reféns da CBF, são salvadores... Pois é, mas... Não, não, mas... Antecipa uma grana... Ok, mas se o Ministério Público pode entrar nos clubes, me parece que pode entrar na CBF também. É, mas daí é a questão privada. Daí vai entrar, o pessoal diz, não, mas aqui não tem nada a ver envolvimento de verba estatal. Então, é o que normalmente dá o regulício todo... Mas é interesse da sociedade, não é só... Não, não, claro que sim. Não, é só a questão de verba estatal, né, Herculano? Não, não, eu concordo, mas eu digo assim... Ele quer dizer no sentido de que não tem o dinheiro público, vamos dizer assim, para o Ministério Público estarem... Mas nos clubes também não tem dinheiro público. Ah, mas é... E o Ministério Público entra nos clubes. Entra nos clubes. Entra quando tem... Quando há denúncia. Vê, o campeão voltou. Sim, mas tudo bem, mas tem que haver... Está na maior rebunda. Pois é, mas tem que haver uma denúncia disso, é isso que eu estou falando. Sim, sim. Mas e será que vão denunciar? Ah, bom. Começa pelo nome do presidente. Bom, se vocês quiserem mais detalhes dessa reportagem, né, no Yahoo Sports, a reportagem do Ricardo de Assis é de dezembro de 2019, quando o VAR já operava com essa empresa para a CBF um ano aqui no país. Bom, chegamos ao final do programa, chegando aí o Dois Toques com o comando do Friorim, e nós vamos voltar amanhã. Quero agradecer o Eloísio Bordin, né, quero agradecer o Lucas Dias e também o Herculano Espadaro... Espadaro. 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 E o Marcelo Salsano. Obrigado pela presença de vocês e muito obrigado pela audiência de todos. Desculpem, mas como tinha essa questão hoje aí, não pude atender aí a nossa audiência. Um grande abraço. Muito obrigado. Boa noite. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. É Pix, é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fecomércio Sesc Senac. A força do sistema Fecomércio ao seu lado. A força do sistema Fecomércio.